Essa Batman né, ela foi lançada com uma coleção lá em 2019 tá, pela Mattel né, que ela ganha Hot Wheels Ela, acho que é a versão do Batman Animated Series tá, ela vem com essa base, que você encaixa tá Eu paguei nela pra gastar, acho que foi 10 reais que eu paguei na época, em 2021 né, paguei 10 reais Ela vem nessa base, que você encaixa nessa base, que ela fica voando né Ela também fica em pé tá, ela não fica em pé, ela também fica assim ó, ela fica sem base mas É legal deixar pra base, porque a base faz a impressão que ela tá voando né A base né, aqui é a nave né, a nave do Batman né, Batman né Aqui ó, olha aqui ó, as coisas do Batman A nave do Batman pintando é bem bonita, ela brilha muito Aqui ó, olha aqui ó, olha aqui é a, o Batman né, o Batman vai ficar aqui O Batman não está aqui né, pelo menos eu não tenho nenhuma, eles podiam né, colocar meio que uma, eles podiam né, ter feito uma versãozinha né Do Batman né, do Batman né, do Batman né, do Batman também, é muito Aqui ó, mais ou menos a miniatura muito bonita né, aqui né ó Eu sou bem preso, sou bem preso, sou bem tudo E ela é leve tá, então, ela não é pesada não ó É E também, eu tô vendo que ela, ela tá renançando a interface né, então eu vou tentar achar Eu até né, também quero combar outras naves né, tem a nave do Buzz Do Buzz ano passado, e eu quero ter também a luta da nave né Eu gosto de ter essas coisas assim Acho legal né, eu queria achar Porque eu queria tanto um avião dos X-Men Tanto um avião dos X-Men até hoje Nem impossível de achar É isso, digamos que eu estou vendo Tanto é um avião dos X-Men Em, Em... Tchau.